Salve galera que curte o canal Gaming em Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, mais uma vez um vídeo especial todo domingo aqui e na sua casa, valeu? Galera, hoje eu vou falar sobre uma compra que eu fiz pela internet e o nome da loja que eu comprei foi na Kabum. Então vamos ver o que houve, vamos ver como é que compra, como que não compra, o que acontece, o que pode, o que não pode e o tempo que levou pela entrega da compra que eu fiz. Roda a vinheta e bora ver este vídeo monstruoso aqui na sua casa, valeu! Galera, seguinte ó, o que eu fiz, tá? Ó, deixa eu falar um negócio, curtiu Among Us? Top hein, Among Us e crochê, tricô, não sei, meu, muito louco, muito louco, meu bonequinho do Among Us aqui ó, os Among Us, Among Us, eu não... Bom, enfim, vamos lá. Galera, ó, fiz uma compra na internet e olha no que deu, deu tudo certo, tá? A compra foi legal, tá? O prazo deu uma prolongada, né? Eu vou falar sobre prazos, sobre como que funciona a internet, o que é distribuição, o que é estoque, antes de você reclamar, antes de eu reclamar ou falar alguma coisa contra a revenda da internet, dependendo do seu tamanho, a sua expansão ou as vendas, vai demorar ou não, vai ter estoque ou não, né? Qual que é a obrigação do lojista fazer, beleza? O que ele tem que fazer para lhe ajudar pós compra e depois pós venda, tá? O que eu fiz? Eu comprei uma placa-mãe, tá? Modelo H410 para processadores da Intel de décima geração, tá bom? Então, está aqui lacradinho, beleza? Ó, lacradinho aqui, ó. Eu não mexi, tá? Eu vou te dizer quando foi comprado e quando chegou, tá? A Kabum é uma loja bem conceituada, é bem conhecida na internet, então eu optei pela Kabum, né? Por contas de facilidades e alguns esquemas de entrega, tá? Então a Kabum me entregou, tá? E eu vou te dizer o que houve, o que houve nesta compra, tá? E como chegou o produto e em questão, tá? Meu amigo aí, ele tem um processador Core 3 de décima geração, a Core tá montando uma máquina e etc e tal. E eu falei, bom, eu vou optar, né? Não vou somente em valores, mas eu vou em qualidade, né? Para saber o que acontece e o que não acontece. Tá? Então, saquinho de ar, saquinho de ar, saquinho de ar, saquinho de ar, saquinho de ar. Por que que vem esse saquinho? Porque o estoque não é aqui do lado, tá? É o Bruno do Canal Game em Casa, mora em São Paulo, capital, né? Porém, o estoque veio da Grande São Paulo, né? De Limeira. Eu, Bruno, o Canal Game em Casa já trabalhou em distribuidora. Então eu vou te explicar algumas questões também fiscais. Do que acontece e prazos e por que de diferenças de preços para a loja física. Beleza? Ó, então estamos aqui. Caixinha. Valeu. Tá? Então eu comprei uma MSI, tá? Intel Motherboard H410MA Pro. Ó, então eu vou abrir a caixa. Neste momento, vamos ver. Tá abrido de primeira, tá galera? Então vocês viram aí que eu abri de primeira, tá? Olha que legal esta placa mãe. Meu amigo vai adorar. Ó, então eu vou ter que abrir a placa, não tem jeito, né? Por que que o Bruno do Canal Game em Casa abre a placa? Pra ver se tá tudo em ordem, tá? Se houve, né, uma ordem legal aí, se está tudo ok. No estoque, né? Na entrega e coisa e tal. No transporte. Tá? Ó, tipador VRM. Tá bom? Olha que legal. Essa parte da PCI Express, ela é de metal. Tá? E ela também tem entrada para SSD M2. Beleza galera, ó? A plaquinha aqui, ó, impecável. Tá? Está tudo ok com a placa. Alimentação aqui, tá? Com oito pinos e aqui vinte e quatro. É uma placa poderosa que é linha Pro. Tá? Quatro saídas satas, né? E você também vai ter, na verdade, tem até uma entrada aqui. Olha que legal. Ele tem uma entrada aqui, pessoal, que é um pouquinho menor. Né? Um pouquinho menor aqui. Tá? Nesta parte aqui, ó. Também é para M2, né? Menor. E aqui você vai ter o M2 padrão, tá? E é de metal. Por que que é de metal? Eu vou explicar uma coisa. Então, vamos lá. Você comprou uma 2060. 2060, com três coolers, lá da Asus, tal da NASA, beleza? E aí você vai ter uma placa de vídeo deste tamanho. Então, você imagina. A placa vai pegar daqui pra cá. Se for só de acrílico aqui, galera, pode quebrar o slot PCI por conta do peso da placa. Então, ela foi montada de alumínio para que ela dê um suporte e um sustento melhor. E essa é uma dica game em casa, na hora que você for comprar uma placa mãe, valeu? Não compre, então, somente de plástico, de acrílico, se a sua placa de vídeo for muito grande. Então, vamos se ligar, valeu? Ó, tá aí, ó. Todos os dissipadores, tá tudo certinho. Bateria da Cemosca, do relógio, valeu? Slots, tá? Para memória DDR4, beleza? Eu indico você ter hoje DDR4 a partir de velocidade 2666, tá? Eu confio na MSI, eu conheço produtos da MSI, não tenho nada contra os produtos da MSI. Nada, galera, tá bom? Ó, então nós temos aqui, tá? Manual em questão de suporte, manual para montagem, tá? Se tem como você vai instalar o cooler, o processador, tal. Isso é o meu amigo manja pra caramba. Ó, CDzinho dos drivers. Apesar que você pode pegar tudo pela internet, assim que você conectar a sua placa. Tem um escudo aqui, um adesivinho bem legal, ó, de metal. Da MSI também, com um dragãozinho muito louco. Vamos ver o que é isso aqui. Bom, isso aqui são parafusos, tá? Pra você colocar no M2. E, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos falar de diferenças de valores. Bruno, por que é tão mais barato na internet? Bruno, a internet lá é um negócio de louco lá. O cara põe uma explosão de preço baixo e o negócio explode mesmo. Olha, dá certo. O negócio fica bom. E eu consigo comprar mais barato, né? Então, pessoal, o que que acontece? A loja física, tá? Também tem um aluguel quanto um estoque de uma loja virtual. A loja virtual, ela vai ter um estoque também, como uma loja física. É o mesmo valor? Às vezes, o estoque da loja virtual é dez vezes maior do que um estoque de uma loja física. Então, pode ser mais caro. Mas, Bruno, o que que acontece? Muitas das vezes, galera, é o seguinte. A loja virtual, ela importa direto, tá? Quando se importa direto, se compra lá da fábrica da MSI, se compra lá da fábrica da ASUS, se compra lá da fábrica da Kingston, e assim vai, tá? Quando isso entra no Brasil pela importação direta para o estoque, tá? Da loja virtual, o produto, ele entra com alguns impostos que não são cobrados, tá? O IPI, sim, todos esses são cobrados. Legal. Só que o que que acontece? Existe essa diferença de ICM, de ICMS, de estado. Então, o estado de São Paulo é dezenove, no sul é doze, lá em Minas é sete, no fulano de tal ali, lá no Acre é dois, são exemplos. Então, de onde vier, tá? Essa classificação fiscal, ela é cobrada, tá? Então, assim, a loja física do bairro, do centro de São Paulo, do centro do Rio, de qualquer outro lugar, o cara vai comprar do distribuidor oficial, tá? Então, o distribuidor oficial vai comprar lá da fábrica dos Estados Unidos, da China, do Paraguai, de onde quer que seja, tá? Não interessa de onde vem. Ele compra, ele tem que entrar com nota fiscal, isso é cobrado, impostos, e quando ele revende, ele distribui para a loja física do bairro, ou de qualquer outro lugar, sendo física, não virtual, ele vai ter que cobrar uma diferença também de impostos. Então, o valor vai subir. E aí você vai ver lá na internet, placa-mãe, 500 reais. Aí você vai ver, lá na loja física, a mesma placa-mãe por 700 reais. Meu cara tá querendo ficar rico, tá louco que eu vou comprar? Eu vou comprar na internet. Eu vou comprar na internet, isso vai muito da sua necessidade, tá? E também da sua experiência. Quando você compra uma máquina montada na internet, pessoal, tem que tomar cuidado com o transporte. Isso vem de caminhão. A pessoa que tá transportando não sabe que é um computador que tá lá dentro. É tudo colocado e encaixado. Não é usado cola quente mais. Já usaram, já tentaram usar cola quente, né? Pra colar os componentes pra chegar inteiro na casa do cliente, mas não deu certo. Sempre dava problema. E houve vários processos com várias revendas e várias lojas e magazines e deu ruim, tá? Então, vai ter essa diferença de preço, sim. Por conta de impostos, por conta de transporte e por conta de N coisas, beleza? Que você tem que saber e tem que pesquisar aí, tá? Aí o que acontece? Você comprou uma máquina. Vem uma máquina montada, vai vir uma placa de vídeo desencaixada, vai vir um cabo. O cara que montou lá na revenda, que você montou o seu kit lá, pá, no site, no qualquer site que seja, o cara montou direitinho. Só que quando ele põe no caminhão, não é que é desleixo ou relaxo da transportadora do cara que não quer nem saber. Mas o cara, ele precisa te entregar, a transportadora precisa... Então, balança no caminhão. Isso aí pode vir com o vidro quebrado. Você vai ver várias reclamações lá no Reclame Aqui de várias lojas que acontece isso. Então, se você quer uma máquina montada, vá na loja física. Você já vai ver, vai esperar uma, duas, três horas o cara lá montar a sua máquina, mas te entregar, você vai levar pra sua casa. Bruno, eu moro longe. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar muita cautela. Se você não tem experiência, você vai chamar um amigo pra te ajudar a montar a máquina. Mas o cara tem que saber montar a máquina. Porque se entortar um dente de processador, se der qualquer outro problema, não tem troca, não tem RNA, não tem desculpa, não tem Procon que vai resolver o seu problema. Errou, infelizmente, vai pagar o preço. E aí, você vai fazer. Pra pagar mais barato, você vai comprar peça por peça. Se você quiser comprar peça por peça e pedir pro Bruno do canal Game em Casa montar e fazer um review e fazer um vídeo novo aí e tal, como eu tenho feito de alguns amigos que eu já montei máquinas aqui no canal, beleza? E tá na playlist lá, manutenção em casa ou dicas e análises em casa. Tem lá pra você assistir eu montando as máquinas, tá? Então, tem que ter experiência pra montar. Eu não sei tudo, mas eu estou há 15 anos no ramo já de distribuição, de montagem, de manutenção. Então, assim, o que chega de atual, o Bruno Game em Casa tá estudando pra poder te ajudar aqui na sua casa, valeu? Então, vai ter essa diferença de preço por conta de impostos, por conta de locais, por conta até mesmo de estoque, às vezes a loja física compra 10 peças, a internet compra 50. Quando você compra o maior volume, o valor do custo é mais baixo, né? E a internet vai vender mais barato. Ah, mas tem um frete. Então, são situações, né? Que você pode ir, dependendo da sua pressa, da sua necessidade. Bruno, eu preciso pra ontem, eu preciso jogar, eu preciso, cara, eu preciso, eu preciso. Então, você vai na loja física. Ah, eu não tenho tanta pressa, mas eu queria uma máquina nova. Então, você vai selecionar, comprar peça por peça, vendo todos os encaixes, o que é DDR4, o que é uma placa-mãe da AMD, o que é uma placa-mãe da Intel, pra não comprar um processador Intel com soquete de placa AMD. Então, presta sempre ajuda pra um amigo ou do Bruno do canal Game em Casa, que vai estar à disposição para ajudar você aqui na sua casa. Então, essa é a diferença. Beleza, galera? Entre uma loja física e uma internet. Ah, mas a loja física pode fazer o preço da internet? Até pode. Isso vai depender muito da disposição, vai depender de estoque e vai depender de custos. Porque, às vezes, o custo pra um lojista de loja de bairro, ou do Centrão, ou de qualquer outro magazine da vida aí, que seja, às vezes é mais alto do que o cara da internet. É a mesma peça, vai ver o imposto, a nota fiscal, vai ter tudo certinho, da mesma forma. Só que aí os valores vão estar um pouquinho diferente do outro, ou igual, dependendo do lugar e da situação. Tá bom, galera? Então, vamos que vamos. Segue o vídeo. Todo produto que vai entrar no Brasil, tá? É importado, tá? Beleza? Não é novidade. E a parte da importação, quando chega aqui, precisa-se pagar alguns impostos, porque o produto entrou no Brasil e é assim que funciona aqui, querendo ou não. Então, pagamos IOF, pagamos ICMS, pagamos substituição tributária. A ST é um imposto cobrado com diferenças de estado. Então, se o produto entra pelo sul do país, a hora que ele vem para São Paulo, ele sobe do sul para cá, para São Paulo, ou vai para o Rio, ou vai para o Nordeste, para o Acre, para a Amazônia, para qualquer outro lugar, precisa pagar o imposto de diferença, tá? Você vê a caixinha aí, beleza? Décima geração, suporte a 4K, Turbo M.2, Core Boost, Audio Boost, Super Mega Boost, e é isso aí. E aí, o que que acontece? Entrou no Brasil, beleza, tá? Os nossos amigos foram lá, compraram, Kabum comprou, Terabate comprou, Pichal comprou, mas foi pela Kabum. Então, vamos falar de Kabum. Eu vou ler alguma coisa na nota aqui, para você ter uma ideia de saber como que funciona uma compra pela internet e o que que acontece. Então, vamos aqui, Kabum, explosão de preços baixos, Bum, bacana, valeu. Então, estamos aqui, Placa Mãe MSI H410M, com a descrição dela, garantia de 12 meses, número de série ou e-mail, aí tem o número de série e o número de mês, isso aqui vem no corpo da nota, tá? Com garantia de um ano, valor que foi pago, beleza. Aí tem aqui, ó, dados adicionais, informações complementares, pedido tal, observação do cliente, nenhuma, valor aproximado dos tributos, são impostos que são pagos quando esse produto, ele entra para o Brasil, ele vai para a revenda, né, no caso a distribuição da Kabum, tá? E o que a gente paga em cima, tá? Nós, né, Brasil, o que a gente paga em cima dos impostos sobre esse produto. Valor de tributo, R$118,83, 23,77%, fonte tal. Regime especial, aí tem o número do regime, do decreto, né, referente a essa explicação que eu passei para vocês, os impostos recolhidos anteriormente por substituição tributária, lembra da ST que eu expliquei? Substância tributária, conforme artigo 313 e tal, ele explica os artigos. No corpo da nota, tá? Você tem a descrição do produto, depois você tem o NCM, o NCM é o código do produto, então existe NCM de placa-mãe, NCM da linha de produtos de televisores, de Among Us, boneco de Among Us, de folha, de sulfite, então todos os produtos, eles entram com essa classificação, tá? Com esse NCM, tá? Por quê? Ele precisa ter uma identificação. Depois você vai para a CFOP, tá? Que é a questão da entrada e saída de nota, se é retorno de remédio para conserto, se é para revenda, se é o cara que está em uma RMA, se é um cara que está em uma revenda, se é no cara que está comprando algo, isso tudo tem uma CFOP na nota. Quantidade, um produto, valor, tal, beleza. Aí diz aqui, ó, cálculo de ICMS. Quando esse produto é vendido por São Paulo, dentro de São Paulo, mesmo que ele já tenha subido do sul, que ele chegou para o sul, tá? O ICM, ele não é declarado. Beleza? Então, se você comprar um produto de uma revenda que está com um estoque no sul, vai vir calculado o ICM aqui, geralmente é 12%, tá? Esses 12%, você é obrigado a pagar hoje, tá? Antes não precisava, mas agora você é obrigado a pagar. Eu comprei, tá? No dia 11, né? Claro, dia 12. E estava lá dizendo no site da Cabo, entrega em dois dias, entrega ninja. Eu falei, mano, peraí, velho. Então, eu tenho que me ligar em alguma coisa. Eu comprei, paguei no débito, contabilizou num próximo dia útil, tá, pessoal? Então, assim, não vai achar que você pediu no sábado, vai chegar na segunda na tua casa. Não é assim que funciona. Tem todo um critério adotado internamente em questão do quê? O banco depositou lá para Cabo, né, a grana. Houve a emissão da nota. Houve o despacho do produto que a Cabo, os manuais da Cabo, Ô, transportadora, meu, vem aqui buscar. Quantos pedidos tem? Tem 78 caixas aqui, mas vai ter mais 50 depois. Então, eles vão chamando, né? E dependendo do pedido, que isso é feito pelo sistema lá deles de compra da Cabo, você vai receber o seu pedido ninja em dois dias. Chegou em dois dias? Não chegou. Tá? Eu pedi no final da sexta para o sábado, e esse pedido, ele chegou para mim na quinta-feira, agora, dia 17 de dezembro de 2020. E aí você vai falar, meu, mas prometeu os dois dias. Não é assim que funciona. Existe um trânsito, existe uma hierarquia de compra e entrega até o final chegar na sua casa. Chegou na sua casa? Chegou. Chegou em casa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Plaquinha MSI bonitinha, game em casa, chama. Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, antes de você comprar também, entre num site chamado Reclame Aqui. Tá? Eu vou pôr aí na descrição do vídeo, tá? O link do site lá para você ver. Mas você tem que ver a reclamação coerente, tá? Eu comprei esta placa. Se esta placa tivesse acabado no estoque, a Kabum deveria entrar em contato comigo através de um e-mail, tá? Através de um e-mail, reportando e deixando tudo registrado que foi conversado comigo até o final. Bruno, não tem MSI. Tem a Gigabyte. Pode mandar, mas vai ter uma diferença de preço. Poxa, não quero. Então, existe sempre um acordo a ser feito. A loja, ela nunca pode. Você pode pedir uma MSI e o cara mandar uma ASUS. É um exemplo, tá? Eu dei preferência pela MSI porque eu também gosto da MSI. A marca, pra mim, independente, eu nunca vou falar mal de ninguém, tá? Principalmente de lojas, de internet, nem nada. Então, o que que acontece? Eles poderiam ter trocado, mas me avisado. Porque se isso é para um cliente exigente, acabou. Se você pede uma MSI e chega uma ASUS, o cara vai falar, ó, eu não quero, eu não pedi isso. Então, assim, tem muita reclamação lá que tem discordância, atrasou, trocou peça. Sempre se for trocar, tudo tem lei. Tem que trocar por um igual ou um melhor, quando não tem em estoque. Mas tem que avisar sempre o cliente. Então, chegou certinho aqui, tá bom, pessoal? Chegou a placa aqui em ordem, ó. Tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Nota fiscal, pedido de compra, beleza? E eu tinha medo. Mas eu optei pela Kabum porque foi uma opção legal de valor também. Tava bem atrativo pra mim. Eu não tenho nada pra falar mal de nenhuma marca, nenhuma loja, tá? O Canal Gaming em casa é coerente nessa hora, é bem correto, tá? Eu não falo mal de ninguém, tô sempre trabalhando direitinho, tá? Pra atender e te ajudar, beleza? A explicação foi um pouco extensa, mas estamos aqui. Plaquinha na mão, Canal Gaming em casa, aqui na sua casa. Se você precisar de alguma orientação, pode perguntar pra mim, que eu vou estar com todo prazer respondendo aí nos comentários deste vídeo do domingo especial. Não esquecendo, tá? Que as gameplay, elas vão mudar um pouco. Estava todos os dias. Então, a gameplay agora do Canal Gaming em casa vai ser de segunda, quarta, sexta e domingo vai ter um vídeo diferente. É uma gameplay diferente, é uma apresentação, é uma experiência diferente. Tal do tipo, comprei na Kabum e olha no que deu, tá? Que é o título do vídeo aí que eu vou colocar. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado, tá? Pela presença de todos. Obrigado de coração aos 600 inscritos do canal. Rumo aos mil. Então vamos chegar nos mil, porque você me ajuda pra que eu possa trazer ferramentas com facilidade e passar a minha experiência, tá? Com distribuição de informática, de games e manutenção, tudo certinho pra você. Então se você precisar, eu estou sempre à disposição aqui na sua casa com todo o respeito. Valeu. Fui!